E aí pessoas aqui quem fala o Hatsu, bem vindos a mais um vídeo de Dave May Cry 3, e é isso, eu dei uma pesquisada para saber o que era, eu achei meio estranho, porque eu não esperava que fosse isso, mas vamos lá. Esse vídeo é bem provável que quando eu acabar, essa missão vai parar pela metade e eu vou continuar depois, então vai ser engraçado, vai ter algum tipo de time skip. Enfim, descobri também como é que sobe aqui, era daquele jeito mesmo, não sei como eu não consegui, mas ok. Aí ó, vou mostrar. Aí ó, pronto, de primeira, praticamente. Ah, porque é estranho fazer isso. Ó, porque, aqui, vi, aí ó. Bagulhinho difícil, hein, parkour do jogo é difícil pra caralho. Aí vida. Eu ainda não usei aquelas barrinhas lá. Acho que eu deveria usar. Eu sei que dá pra ter mais ali, eu vi no longplay que o Karate a mais, eu não vi ele usando, nem quero saber, né. Quero descobrir sozinho. E eu... Eu ia falar a mesma coisa. Não sei, tanto faz. Ah, aqui, eu tenho que ir por essa porta. Eu pensava que era igual àquele lugar, mas não é não. Aliás, apareceu o bagulho do Jester lá, mas, né. Aconteceu nada. É, mas eu também muito gostou jogar jogo antigo. É, filho da puta, jogo de bosta. Então, lembrar como é que joga. Nossa, cara. Tem umas coisas assim que eu vou te contar, hein. Tem uns golpes que ele só simplesmente... Ó, se eu não mirar é melhor. Sei lá, estranho. Enfim, eu pensei que aqui era o mesmo lugar, mas não. Tem um item aqui. Cara, mas falar sério, é um lugar igual. Beleza. Aqui eu acho que seria uma boa hora de usar aquele item lá. Ué, não consigo mais ar. Ah, não consigo mais ar. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou morrer. O que ele tá fazendo, mano? Mas sei lá, cara. Às vezes é legal, às vezes não é. Eu não sei onde eu tô. A mirar atrapalha nesse jogo. Só que eu não tenho nada. Ah, eu vou fazer o quê? Por favor. E aí, foi? E aí, foi? Tomo um tiro. É isso É nóis Já que a minha barra de vida Tá alta Eu ainda acho Que toda a música desse jogo é igual É aquilo que eu tinha falado No vídeo sobre os jogos que eu vi Caralho eu vou morrer Por inanição idiota Idiotística Mas é aquilo que eu falei né mano Músculo bom é aquele que sabe fazer música variada A música desse jogo é bacana A galera deve amar pra cacete Mas o cara só sabe fazer o mesmo estilo de música Deixa eu trocar desse negócio aqui Que eu tô achando legal Mas ao mesmo tempo tá chato pra caralho Deixa eu testar esse aqui Ou o Royal Deixa eu tentar o Royal Se tiver uma merda eu desisto Que ela arma lá é meio mé Mas eu vou Tá lá Melhor que eu escopei Ih lá vai o cara Hãn Calma Oi Que isso Que isso Cara eu tô sentindo que isso aqui não é da hora Eu vou voltar pro Sword Bem que Sei lá vai vamos Eu não tenho que experimentar as coisas né cara Mas eu acho que o Gunslinger deve ser mais bosta Eu pelo menos Eu acho Depois talvez eu vou ver um vídeo cara Como é que joga esse jogo direito Algumas dicas Seria bem legal aprender umas dicas do jogo Que isso Que bagulho é aquele Oxi É algo estranho É a brisa Pô pior que eu vou morrer Eu não quero ficar mais aqui não Falou gente É nóis Tamo junto Só que eu vou ter que ficar com essa habilidade aqui Que eu não entendi o que que é Olha lá Dança Dança gatinho Dança Eita É o Jester Que porra é essa Jester virou mulher Era venenosa igualzinha Bem-vindo Bem-vindo É que tem coisa do Batman aí hein Batmanzinho Batmanzinho É a primeira vez aqui É isso É isso Você vai ficar bom com mim, não é? Claro que eu vai Eu vou tratá-lo tão bom Você nunca quer ir Que medo Agora é o que eu estou falando Então Vem Vem Você Vem 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 Ah vai ser da hora com essa vai ser da hora porque eu não sei como usar esse negócio e aí minha linda a depressão e cara que eu vou ficar com esse negócio bom aí fodeu né é que eu acho que aquilo ali não é bom vamos ver eu vou tentar de novo se não eu volto e eu vou lá trocar esse bagulho é que isso realmente queria entender que troço é isso o que é 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 que eu vou trocar esse bagulho cara porque eu não entendi o que que isso faz o que é isso que ajuda de alguma forma ai 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 ela Ele é chato, caralho Ai Cara Esse modo aí, estratégico aí Puta que pariu Eu não entendi como é que usa E eu não quero usar O chato que o bagulho tá longe Mas vamos lá Não tá longe, longe Mas vocês me entenderam Cara, eu tô sentindo que é a mesma música Do início ao fim do jogo Geralmente em boss fight o bagulho fica ali do lado, né Mas ok Vai, minha linda Vai Caralho do céu Essas câmeras de antigamente eram muito engraçadas Pelo menos dá pra rir Porque não atrapalha de verdade Ela só troca em momentos assim O trickster O pior que trickster vai ser legal pra essa boss Ai, 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 ai Ele girando pro lado errado Será que eu tenho que matar ela nesse vídeo, mano? Porque esse aqui é o último vídeo do tio Nossa, mas aquilo... Não peguei a brisa daquele modo Não, ai, 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 ai E era agora, ô idiota? Foi estúpido, hein? Opa, falou. Não sei se isso ajuda. Opa! 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 Você está pronto? Opa! Opa! A gente está pronto! Como é isso? Opa! Opa! Ai! Nossa, tá me dando medo, mulher. Como é que eu ia saber? Pra tirar a ação, né? É o pior que eu... Eu não vou nem falar nada. Eu ia tentar pular, mas não deu. É que foi burrice minha, mano. O que você tá fazendo, mulher? Às vezes dá pra desviar, às vezes... Ai! 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 Tô pegando tempo, hein? Tô pegando tempo, hein? Fazer combo é pior do que bater normal, cara. Vai entender, mano. Vai entender. Eu fiquei travado ali. Eu não consegui nem... Não tive reação no jogo. Ó, chato. Não sei como é que eu pego o tempo disso. Ai, carai. Nossa, pior que eu tomo susto. Oxê! Não peguei a brisa. Não peguei a brisa. Ela vai atacar um raio em mim, não vai? Porra, eu precisava comprar... Trequinho. E ela vai fazer aquilo. Não, na moral... Como é que... É só fazer isso, né? Eu vou morrer. Ah, eu preciso comprar vida. Eu tenho dinheiro pra comprar vida em primeiro lugar? Sei lá. Não sei como é que funciona aquele item ali de magia. Só sei que eu tenho que matar ela... E acabar essa missão. Porque se não acabar essa missão eu... Simplesmente eu não vou conseguir sair do jogo. Eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Isso seria chato. Eu vou ter que fazer isso tudo de novo. É pior que se... Se o vídeo só for isso vai ser engraçado. É bem provável que seja. Ah, lá vai eu. Lá vai eu. Mas vamos lá, cara. Eu tenho esperanças. Eu tenho esperanças. É uma bola de oficina. Isso aqui vai ficar mais caro. Mó sacanagem do caralho. Nossa! Sacanagem do caralho mesmo. Eita porra. Adoro que ele sempre vai pro lado errado. Ai meu Deus, cara. Eu tô sem esperanças. Eu realmente tô sem esperanças. Não vou ficar batendo nos inimigos senão eu vou perder vida. Mas tipo... Sei lá. Eu fui ali pegar um bagulho. Eu não tô botando fé não, hein. Vou ter que aprender a jogar direito. É que o dash é bem importante pra ela. Dependendo eu paro esse vídeo na metade eu vou ver como é que faz. Opa. Fiz besteira. Fiz besteira. O que ela tá fazendo? Ai porra! Ela vai começar aquela putaria. Porra Ué Ai cara Nossa Então tá bom né mulher Nossa eu acho que eu vou morrer de novo, eu não boto fé em mim mesmo Como é que eu passei isso? Eu vou esperar fazer mais progresso Ai porra Vou tentar fazer mais progresso Porque senão não adianta Mas acho que ela vai ficar por isso mesmo Ela é chatinha hein Não sei se eu uso agora Ela tá com uma cara de que vai fazer mais alguma coisa Tá com uma cara Ai caralho Cara se ficar só por isso mesmo dá pra passar De boa Só quero me garantir mais Tipo no final da vida dela usar realmente Porque o que eu tô A poçãozinha que eu tenho é pouquinho Nossa Essa perda de vida aqui no início é idiota Eu tô com uma cara 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 Eu não acho que eu tô indo muito bem, não. Ih, ela vai dar aquele pé forte chato pra caralho. Ai, puta puta. Nossa, cara, isso é ridículo. Às vezes ela mete essa, às vezes não. Ai. Até que eu não tô entendendo como é que funciona esse bagulho da magia. Nossa, tô indo mal. Ainda não acho que eu tô no momento certo pra usar. Pula, porra! Ah, mano. Ah, desanimei, cara. Eu apertei e ele deu um cambalhota lá de viado do caralho. Meu Deus, que bagulho estúpido. Fiquei puto, mano. Fiquei puto mesmo. Foda-se. Morre mesmo, desgraça do caralho. Jogo de merda. Pra que você me recomendou essa bosta, Skull? Mentira, ele não recomendou porra nenhuma. Ó, eu fiquei puto. Fiquei puto. Isso foi sacanagem. Isso foi sacanagem do jogo. Eu pulo e ele dá uma cambalhota. Que porra foi aquela? Cara, não peguei a visão desse bagulhinho aí. Amarelo. Eu vou realmente ter que ver um vídeo pra entender esse jogo. Tá bem esquisito. Mas não posso também perder vida nesse início. Ai, 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 ai. Idiota, estúpida. Eu sei que se eu usasse as poções lá, eu não ia sofrer tanto. Mas é que eu tô tentando aprender. Desgraça. Para quieta, mulher. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Eu acho que vai dar bosta. Ei, 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 ei. Só que tem um padrão, cara. Eu não tô pegando. Ah, que idiota. Eu vou parar de falar. Sai do... O que eu fiz, velho? Na moral, fiquei triste Eu tô indo bem até Se eu calar a boca Estúpido Ai, 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 ai Agora é uma boa hora de usar Por favor, faça valer a pena Essa câmera não tá ajudando E aí, mano Ué, que porra foi essa? Ai, que filha da puta Ai, caralho, filha da puta Tá recuperando a vida Cara, eu fiquei puto agora Eu recuperei lá o bagulho à toa Recuperei o bagulho à toa Sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto Mulher vagabunda Trata Ai, câmera ajuda Ai, câmera ajuda Trata Não 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 Você se mostrou! Precisa! E aí e falou falou mulher E aí 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 Se eu pegar um desses aí eu morro. Pronto, mano. Pronto. Eu sou um bom jogador, vai. Eu sou um bom jogador. Às vezes eu jogo bem. Acabou o tempo do vídeo. Caramba, se a missão não acabar agora eu vou ficar triste. Que filha da puta. Caixa de sonda. Eu não vou ficar triste. Eu vou te ajudar. O seu pai era um velho liso. Mas você não vai se desligar. Caralho, a porra da guitarra É, eu acabei de matar uma pessoa Caraca, certeza que essa não é a voz dele, isso eu garanto É uma arma guitarra É realmente algo que ninguém Imaginaria o que teria no jogo, né? Meu Deus Alguém avisa ele que não tem ninguém? Ih, cara, a missão não acabou A missão não acabou E eu queria ir Né? Eu Eu queria acabar nesse vídeo Eu queria ser feliz nesse vídeo Porque já tá tarde pra caralho Mas bom, vou ser obrigado a continuar Não sei pra que eu fui começar esse capítulo 9 Mas tá aí Pelo menos a gente tá matando Tá fazendo progresso Gostei bastante da boss fight E a gente se vê numa próxima O próximo vídeo com certeza vai ter 3 minutos e eu vou falar tchau, gente Mas enfim Foda-se Tchau 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 Obrigado.